Festival de Filmes do SBT Schwarzenegger é o Exterminador do Futuro A icon, parte homem, parte máquina Um ser violento travando uma batalha sangrenta E não há nada que o faça parar O Exterminador do Futuro Quarta, nove e meia da noite No Festival de Filmes do SBT O Exterminador do Futuro